Música Música Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque a beleza que existe Ah, porque a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Assim ela só merece que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Música 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 Música